Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Miquel Deserveiro, sou adestrador de cães e hoje eu vou te ensinar 4 comandos básicos para ensinar para o seu cachorro. Quais são eles? O senta, o deita, o fica e aqui. Bom, esses comandos são muito importantes para o nosso dia a dia, tendo em vista que a gente pode sanar diversos problemas comportamentais redirecionando para esses comportamentos que a gente deseja, ou seja, a gente redireciona eles para o senta, para o deita e para o fica e o aqui também. Então, eu montei esse tutorial para ensinar vocês de forma simples e prática, usando apenas duas coisas, uma guia e o petisco. Não precisa mais do que isso e claro, o seu tempo que você vai ter que disponibilizar para treinar seu cachorro. Bom, já deixa o seu like nesse vídeo e compartilha para aquele seu amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo. Vamos lá para o treinamento. A primeira coisa bem simples é usar uma guia, uma guia ou um colado em uma coleira, tanto faz. Depois, ensine o cachorro a seguir sua mão, vai facilitar muito o exercício. Para iniciar o comando de senta, induz o cachorro com a guia, puxando ela levemente para cima. E da mesma forma você faz com o petisco que estiver na outra mão. Você vai levantar a sua mão, a fim de que ele sente na hora que você levantar a sua mão. Quando ele sentar, você recompensa ele com carinho ou com o petisco. Para ensinar o comando de deita, da mesma forma, a gente vai induzir o cachorro, levando o petisco à frente das suas patas dianteiras. Se o cachorro tiver um pouco mais de dificuldade, coloque a mão em cima da escápula do cachorro, a fim de tu dar uma leve empurradinha para mostrar para ele qual o movimento que você quer. Lembre-se de estar sempre utilizando uma guia, vai ficar muito mais fácil o exercício caso o cachorro desfocar. Esse treino você pode realizar de 2 a 5 minutos por dia, na hora da refeição do cachorro. O próximo passo agora é ensinar o comando de fico para o cachorro. Da posição sentado, nós vamos esbarrar o cachorro, parar o cachorro com a mão, indicando para ele que tem que ficar imóvel. Se ele não se movimentar e ficar olhando para você, dê o petisco a ele. Faça diversas repetições até ele acertar por completo. Após isso, você pode aumentar a distância na guia. Lembre-se, use a ponta da guia, não solte a guia. E por último, o comando de aqui. Nós vamos ensinar o senta e o fica para o cachorro. Após ele ficar, você vai chamar ele no aqui, puxando a guia na sua direção. Após ele sentar na sua frente, recompense-o. Bom, é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima e bons treinos. Tchau.